Olá, nós estamos aqui para trazer para vocês as manchetes da edição desta sexta-feira, 20 de dezembro de 2019. Nós estamos diretamente aqui no Centro Cívico de Continoa, onde a Prefeitura começa a distribuição de 1.600 cestas básicas como parte de um acordo salarial feito com o Sindicato dos Servidores Municipais. A nossa edição especial está com 32 páginas e boa parte dela é reservada com uma reportagem super especial sobre a ação de cidadania em 29 escolas de Ponte Nova. O Tiago está aqui comigo e vai trazer as manchetes da área comercial. Olá, Itaboraí. Olá a todos os leitores dessa folha. Com a edição especial de Natal, nós trazemos as principais mensagens dos nossos anunciantes. Trazemos também um balanço de três páginas da Prefeitura e do DEMAIS desses últimos três anos de governo. A gente traz a meia página com a cobertura da final do Futebol Society do Palmeirense e também meia página do Bairro Primavera com a venda dos últimos lotes. Pois bem, também temos notícias sobre a campanha regional contra a dengue. A Superintendência Regional de Saúde está atenta algumas cidades da região que têm índices não altos, mas que implicam em atividades para prevenir e acelerar o combate ao mosquito transmissor da dengue. Também teve notícias da mega operação policial de Polícia Civil em Jequiri. Doze pessoas foram presas nessa quinta-feira numa operação que está principalmente focada na repressão às drogas. Nosso jornal também traz notícias sobre o novo salário dos servidores municipais, que tem reajuste de 6% a partir de janeiro. Essas e outras notícias você acompanha em nosso jornal impresso. Você pode comprar nas bancas, nos nossos postos de vendas e também no nosso site www.foredepontenova.com.br Entre e faça o seu cadastro gratuitamente por um período de experiência. Uma boa cesta para vocês. Forea de Ponte Nova, compromisso com a cidadania.